Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Bebendo, sambando, eu levo a vida e a vida vou levando Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Bebendo, sambando, eu levo a vida e a vida vou levando Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Bebendo, sambando, eu levo a vida e a vida vou levando Bebendo, sambando, eu levo a vida e a vida vou levando Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Bebendo, sambando, eu levo a vida e a vida vou levando Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Eu quero beber, eu quero sambar, eu quero esquecer que amanhã eu vou trabalhar Tchau, tchau.